Olha só, o que não é o melhor do Brasil é esse espaço que nós vamos mostrar agora. No quadro Estamos de Olho, que já foi de grande interesse da cidade, da prefeitura, e agora está largadinho, largadinho. Se liga. Bem aqui no bairro das Browns fica a Praça da Criança, que já foi um ponto de encontros e de grande interesse da cidade. Mas hoje, a única presença aqui é a do abandono. A vegetação já toma conta do local. As grades de proteção estão enferrujadas e oferecem risco de alguém se machucar. As bandeiras que já tremularam nesses mastros também não existem mais. Assim como as placas de bronze da praça, que foram roubadas. Resumindo, o que era local de lazer se tornou uma paisagem bem desagradável. diante dos nossos olhos. Por isso, nós estamos e continuamos de olho.